O Conselho Nacional de Soventura e Timor-Leste E o diálogo no nosso Conselho Nacional de Soventura e Timor-Leste é um sucesso para ser festado até a bela de si realização antecipada também seja partiduída, mas não absoluta. Eu quero agradecer o convite e a boa vontade para o Presidente da República RACIC com a iniciativa que liga o artigo 74 e a competência que define os presidentes no papel importante de Tebes liga para defender a unidade nacional que defende a unidade nação e o Estado. O Conselho Nacional de Soventura e Timor-Leste afirma a posição que a modalidade é que se parte de uma Constituição legalmente legal. Se a eleição antecipada, a situação não é ralou lá no tempo, lá nos dão a solução ideal para o contexto atual. E também não é que a análise é feita no nosso risco. Será que eles são antecipados a sair dela ainda mais? Legalmente, sim. Mas a posição do Conselho Nacional de Soventura e Timor-Leste opta na fato de um governo grande e inclusão. Teto, razão primeiro, eles são antecipados sem o resultado sem na FATIN. Sem lá ir a partir da que é menor maioria, absoluta. E o resultado de facto é tudo que a eleição antecipada. Temos a solução e da boa vontade e tenha político na insira na FATIN continua a ir a consistência a ir a palco, a democratização da consistência até que é o objetivo do Estado. Claro que a gente tem a missão e a visão importante mas que o povo moristia, o povo moristia comate no povo moristia justiça social. Absolutamente, o Conselho Nacional de Soventura e Timor-Leste é fiar na e-presidente e a competência toma que a nossa decisão seja bem comum de lhe o povo, de lhe o juventude. Conselho Nacional de Soventura e Timor-Leste temos o sub-liderança à resistência no nacional de sira, a nascida Caira Lashnana Guzmão, Taurmata Ngruak, Maria Alcatiri, Leriana Ntimor, Nózuzera Musorta, Atatur Ramutuk, Rodifo a solução de agro impasse político nebelau com a Zetina Ngruarecimona e Rai Laran. Lolita Cabral, Dito Livio, Diamén.